E aí meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não tá inscrito, já se inscreve aí, tá perdendo, tem conteúdo todo dia e também me segue aqui nas redes sociais, tá bom? Gente, é o seguinte, estamos chegando aí na melhor época do ano pra compras, vai vir a Black Friday e em breve tá chegando também o dia 11 do 11, que é o dia dos solteiros lá na China. Caso você não saiba, esse é o maior dia de promoção que você pode encontrar na China, é bem maior que a Black Friday, o que eles vendem é um volume bem maior do que a Black Friday no total, então tem muita promoção legal. E todo ano eu trago aqui pra lembrar vocês que na GearBest já começa a rolar a partir do dia 5 de novembro o pré-aquecimento e no dia 11, a partir do dia 11 começam as principais promoções. Então vale a pena você passar lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, já tem vários cupons, já tem vários descontos legais, você já pode começar a pesquisar o que tá bom aí pra você. Gaste com responsabilidade, não se esqueça disso, tá bom? Não sai gastando loucamente, compara os preços, mas você não vai encontrar preço melhor do que esse período aí na GearBest, tá bom? Outra dica bem legal é o seguinte, pra você economizar mais ainda, instala Obtec Pag Menos, que é uma extensão pro Google Chrome, Firefox e Opera também, pra quem usa Opera aí. E ele vai te ajudar a conseguir descontos, cupons, ele tem um testador de cupom automático que funciona também pra GearBest, ele funciona pra vários sites brasileiros e pra GearBest também funciona. E aí quando você vai fazer o checkout, ele já tenta aplicar vários cupons automaticamente. Então o link tá aqui na descrição também, ele é grátis, super fácil de usar, é discreto, não vai ficar te enchendo o saco, te incomodando, tá bom? Vou deixar o link dos dois aqui. Então já se prepara aí, eu vou passar mais próximo aí o dia 11 do 11 pra lembrar vocês, porque daí começam as promoções mais fortes. Mas já vai dando uma olhada, separando o que você quer, se você ver algo que tá com preço bem legal, você já separa aí, mas gasta com responsabilidade, tá bom gente? E o Bitec Pague Menos também te ajuda pra economizar na Black Friday aqui no Brasil, porque ele tem a ferramenta de comparador de preço, então você pode olhar se realmente aquele é o melhor preço. E ele tem outra ferramenta bem legal também, que é o comparador de preço automático, que você pode clicar e ele mostra várias lojas. E quando você entra dentro do produto, se tem algum produto mais barato em outra loja, ele já mostra pra você ali em cima. Então você não precisa ficar andando de loja em loja, tá bom? Então aproveita aí o 11 do 11 da GearBest, que já começa e também depois, quando tiver Black Friday, vai ter uma live pra gente ver todas as promoções e tudo. E o Bitec Pague Menos, que daí é aquele combo pra você economizar legal, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, deixa seu comentário aí, o que você encontrou de preço bom, o que você achou legal, pra ajudar a galera também, tá legal? A gente se vê nos próximos vídeos, links aqui na descrição e um abraço. Tchau, tchau!